Ai, Bruninho, eu gosto tanto de você! Né? Eu amo, amo, amo você! Você tem até um cheirinho de bebê que eu amo esse cheirinho! Ai, também dá uma forminha depois que eu dou um cheirinho tão gostoso, né? Então vamos comer uma pizza? Você acha, Bruninho? Já! Então vamos lá! Vou botar você aqui, vou pegar a pizza, vou pegar a pizza e vou botar aqui, tá? Fica aqui, amor! Aqui é a nossa pizza! Eu vou te falar uma coisa que as crianças não podem! As crianças não podem mexer no fogo, né gente? Vocês metem no chogo? Não! Não pode! Então vou botar a mamãe que pode botar no fogo! Então eu que vou botar! Prontinho! Agora eu preciso esperar alguns tempinhos! O que é que eu tô me alegrando? É porque a minha amiga Minnie tá falando pra eu ajudar ela a fazer todos os laços pra vender! Então eu vou botar aqui você na janela e vou ajudar ela! E aí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... A minha casa está pegando fogo! E Bruninho? Bruninho está ali agora! Ah, tive uma ideia mais brilhante ainda! É para virar uma bambeira! Agora eu vou salvar o meu filho! Gente, por favor, sai da frente porque a sua casa está pegando fogo! Ai, deixa eu pegar aqui meu gongosso! Meu gongosso! Eu vou abrir o fogo! Fala, Bruninho! Pronto! Eu vou te pegar! Pronto, Bruninho! Deu muito certo, tá? Agora vamos brincar! Só que o primeiro precisa tirar essa roupa e esse capacidade! Meia que é a proteção! Eu vou brincar! Vamos brincar! Gostaram? Deem o like, deem o like, deem o like E inscreve no canal Se inscreve, se inscreve E aí E aí